E se relacionando ao Aprender 3, e aqui de novo a gente traz as dúvidas que são comuns nos nossos espaços de atendimento. Como é que ocorre o cadastramento de usuários no Aprender? Diferentemente do que nós tínhamos anteriormente, lá naquele primeiro ambiente que foi criado em 2014, o Aprender 3, ele é utilizado, eu sempre gosto de dizer que ele torna, ele concretiza as salas de aula que nós tínhamos no momento presencial. Então, na nossa sala de aula presencial, nós não podemos ter estudantes ou ouvintes nas aulas. Com base nisso, entendendo que sistemas computacionais têm essa facilidade de comunicação, nós trabalhamos desde a instituição do ambiente do Aprender 3, com o cadastro de usuários vindo dos sistemas institucionais. Então, todo o cadastro de alunos e de docentes é feito com base nos dados que estão no CIGA-A e no CIP-POS. Todo o cadastramento de servidores técnicos vem de um conjunto de dados que o decanato de gestão de pessoas nos encaminhou. Então, todos os dados do Aprender hoje, eles são dados que vêm da instituição. E-mail, CPF, nome do usuário, todos vêm dos sistemas institucionais. Isso é muito importante para que a comunicação entre os sistemas seja viável. Além disso, e aí eu chamo atenção, porque muitas vezes a gente recebe, e é muito frequente, a gente recebe alguém dizendo assim, ah, cadastra o meu aluno, cadastra o meu colega no ambiente. Não existe esse cadastro. Todo cadastro, ele vem desses sistemas. Então, se o aluno não está no Aprender, é porque ele deve ter alguma dificuldade, ter algum problema lá no cadastro no CIGA-A. Então, ele tem que procurar S.A., porque os dados, eles são extraídos desses sistemas institucionais. Quando os alunos entram em contato com a nossa central, quando o professor entra em contato com a nossa central e diz, olha, eu estou sem acesso ao ambiente, o nosso, a nossa primeira orientação é procurar S.A., porque se ele não está no ambiente virtual, é porque esses dados não nos foram passados pela, pelos sistemas institucionais. Então, tem que verificar a origem dos dados. Nós só buscamos os dados nessa origem. Além disso, alterações que sejam necessárias. Ah, eu não quero usar o meu CPF, está errado. Não é simplesmente alterar no CPF. Como são dados que vêm nesses sistemas institucionais, a gente tem que fazer o caminho inverso, tem que verificar lá com a secretaria acadêmica se o dado dele não está incorreto no nosso sistema, no nosso sistema de gestão, no CIGAR. Então, muitas vezes, isso fica um pouco, se torna um caminho um pouco mais demorado, mais longo, mas é essencial porque a gente resolve o problema desde a sua origem. Então, não fazemos mais, não existe mais autocadastro nos ambientes aprender, nem no aprender 2, nem no aprender 3. Então, os dados, eles vêm sempre de sistemas institucionais. Esses dados, eles são carregados no mínimo, no mínimo, uma vez por semana, mas a gente tem feito sempre no início do semestre, até quase metade do semestre, duas cargas semanais. Então, fizemos uma carga na sexta-feira, fizemos hoje outra carga. Agora, por quarta, quinta-feira, a gente faz mais uma carga de usuários, para que aquelas pessoas, os alunos que se matricularam, professores novos que ingressaram ou que retornaram, enfim, nós fazemos a carga desses usuários, para que eles não fiquem muito tempo sem acessar o ambiente, sem essa possibilidade de acesso ao ambiente. Sempre o login é com o número do CPF e a senha é enviada ao e-mail que foi cadastrado nos sistemas institucionais. Então, o e-mail dele, o e-mail em que ele vai receber a senha é o e-mail que está lá no CIGA. Para os estudantes, normalmente é um e-mail arroba aluno, aquele lá, aquele e-mail que eles recebem com o número de matrícula que eles têm na universidade. E aí, uma outra observação também que é essencial, o SEAD não excluiu nenhum usuário da plataforma. Então, até hoje, os 57 mil usuários que estão lá, são 57 mil usuários desde a primeira carga no aprender. Nós não excluímos ninguém até agora. Às vezes, o aluno diz assim, ah, eu não estou mais no aprender. Ele, se ele estava no semestre passado, ele permanece no aprender nesse semestre, porque nós não, realmente não tiramos nenhum usuário, nenhum aluno, nenhum professor, nenhum voluntário do ambiente. Quando isso for feito, nós vamos comunicar a toda a universidade, para que isso seja feito com essa, com a devida precaução, a cautela e qualquer ajuste que possa, que tem que ser feito, seja feito com antecedência, tá certo? Então, não fizemos nenhuma exclusão. Esqueci o meu usuário, esqueci a minha senha, vocês têm lá um lembrar senha que pode ser usado para receber uma nova senha do ambiente. O usuário sempre é o nosso login.